Fala galera, doutor Pimenta na área e hoje eu quero perguntar assim qual o tamanho do seu sonho mas primeiro vou entrar no carro que está muito quente Galera, eu gosto sempre de perguntar para as pessoas aí qual o tamanho do seu sonho sonhe sempre alto, sempre almeje o que você quer alcançar em altos patamares mas sabendo que a escalada ela é por degrau porque eu falo isso para vocês porque na verdade quando você sonha alto a cada mínima conquista que você tem você vai ter certeza que é muito gratificante porque você almejou chegar em um alto patamar mas você sabe que é degrau por degrau que você vai conseguir essa conquista até lá isso fica ainda muito mais fácil para você alcançar o sucesso que você tanto deseja então nunca pense em sonhar alto já ir direto àquele sonho porque realmente o passo é a médio e longo prazo que tudo se conquista tá certo? então sonhe alto não esqueça aí de sempre deixar o seu like curtir e compartilhar muito todas as nossas redes sociais um super beijo do doutor Pimenta e até o próximo 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 e até o próximo